Para começar esse vídeo, eu vou estar deixando um card, um link aí dos cursos que eu estou vendendo de como ganhar dinheiro pela internet, de cursos, de vários tipos de cursos, de emagrecer, de saúde, de beleza acesse aí, compre esse curso que você vai gostar, é muito bom pessoal Olá pessoal, olha eu fiz uns testes aqui em casa, dessas aqui eu tenho umas 10, dessas que eu fiz esse teste coloquei ela aqui nessa fibra de coco aqui, nesse cor de coco e ponhei terra e ponhei isso aqui e amarrei ela não se deu muito bem, ela não desenvolveu, ela não ficou legal, não ficou bonita e ela não gostou de ficar aqui, então eu vou estar tirando elas todinhas, as 10 mudas de sambabaia de metro que eu tenho aqui e eu vou estar mostrando para vocês e ensinando como é que planta, como é que faz para ela poder desenvolver, tá? olha aqui olha aqui, olha o jeito que ela está como essas aqui eu tenho bastante, eu tenho várias mudas dessas e ela não desenvolveu, então se você está vendo que a sua planta não está indo para frente não está desenvolvendo, você vai ter que tirar ela daquele lugar você vai ter que remanejar ela, trocar ela de lugar porque não é justo você deixar a sua planta morrer ó, eu comprei esses vasinhos que eu estava sem vaso aí você forra o fundo do seu vaso, ó aqui toda a propriedade que você colocar, qualquer planta sua vai sair se você não forrar com um paninho, um TNT eu forro com cartela de ovo que ela dura bastante tempo aqui e ainda mantém a plantinha sempre úmida, tá bom? e aí você coloca, ó, pedra aqui, tá? brita, com sua mão alcançada, suas belezuras, suas pedras aí essa terra aqui é areia de construção, é terra e é aqueles, aquelas, como é que sobra de serralheira, serralheira, assim, de madeira como é que fala o nome? serragem é, serragem, tá pessoal? eu confundo o nome é serragem nenhuma planta, pessoal, pode ficar num lugar onde ela, ó, ela tem que ficar assim a sua terra sua terra, sua areia aqui tem três tipos tem areia normal, terra normal, areia de construção e serragem de madeira você não tem serragem de madeira? você pode fazer com é... com isopor com pedra com carvão você pode tá fazendo pra sua terra ficar assim o segredo pra qualquer planta desenvolver é isso aqui, ó tá pessoal? pessoal, a sua terra tem que ficar assim, tá? já falei, já expliquei e aí aqui você coloca essa terra aqui, ó essa terra trabalhada e se você não tiver nada disso, você coloca a terra terra, areia de construção e adubo a esterco de gado, tá? na sua sambambaia e aqui ela vai desenvolver, ó a sambambaia, ela gosta disso aqui, ó né? ela gosta disso aqui, ó você pode colocar isso aqui nela, ó fibra de coco eu tenho bastante fibra de coco aqui, ó você pode tá colocando essa fibra de coco aqui nela, tá? ó você pode tá colocando essa fibra de coco que as raízes dela vai estar descendo madeira, fibra de coco coisinhas que a raiz dela gosta, tá? ó aqui ela vai tá desenvolvendo, ó aqui essa minha sambambaia vai crescer que é uma beleza vai desenvolver ela tá empacada ela não tava desenvolvendo no lugar que ela tá ela tava muito seca a sambambaia não gosta de sol, tá? a sambambaia gosta de sombra gosta de um lugar de luz mas tem que ser de sombra, pessoal olha aqui ó, isso aqui não tem que tirar eu esqueci de tirar, tá? e você estira isso aqui, ó ó e aí o que você faz? você pega humus de minhoca se você quiser dissolver ele na água igual eu tô fazendo aqui você dissolve ele na água se você igual eu gosto de dissolver o humus de minhoca na água, tá? eu dissolvo ele na água aqui, ó olha aqui e jogo, ó humus de minhoca, ó e ela vai gostar muito disso aqui, ó humus de minhoca dissolvido na água e agora eu vou colocar essas pedrinhas aqui por cima só pra mim não perder esse alimento que eu joguei aqui a hora que eu jogar a água, tá? ó, isso aqui você arranca, ó esse tipo de raiz aqui isso aqui só é bom quando ela tá no meio da natureza quando ela tá plantada num vaso ela não é bom só suga a energia da sua sambambaia, tá? essas raízes que vai saindo aqui, ó só suga a energia da sua sambambaia tá? aí você arranca tudinho, ó isso aqui, ó e assim eu vou fazer com todas elas que eu tenho aqui, ó essas experiências que eu fiz aqui não deu certo, ó ficou com a cor feia ficou esquisita ficou estranha então, pessoal cuida das suas plantinhas aí se você gostou, dedinho pra cima se não gostou, dedinho pra baixo e a sambambaia é muito fácil não tem como você falar que você não sabe cuidar de planta que você não não tem experiência com planta é areia a terra normal areia de construção e esterco de de gado aí se você é, tiver se você não tiver você pode estar fazendo com você pode estar fazendo adubo orgânico que tem um vídeo aí que eu ensino a fazer adubo orgânico tá, pessoal? na benção na paz do senhor tá, pessoal? tá, pessoal?